O edital do concurso público da Estância Turística aqui de Ouro Preto do Oeste será lançada este mês, diz o prefeito Alex Testoni. O prefeito Alex fala sobre a publicação final do concurso público 2024, onde estarão estabelecidas todas as regras do certame. A prefeitura, ela irá na semana que vem, em meados, é a previsão nossa, da nossa equipe técnica, em fazer a publicação final do concurso, do edital do concurso. E ali estarão estabelecidas todas as regras, inclusive as inscrições, todas as vagas. Inicialmente, ele vai ter mais de 150 vagas iniciais e várias vagas reservas. O Alcaide fala sobre as vagas disponíveis e também sobre as vagas reservas. A estrutura de funcionários públicos da prefeitura municipal está muito defasada, afirma o prefeito Testoni. A estrutura da prefeitura de funcionários está muito defasada. Há muitos anos que não tem concurso público, muitas pessoas se aposentaram na prefeitura. Então, esse concurso é para suprir a demanda, para continuar dando todo esse atendimento, toda essa estrutura para a sociedade e todos os departamentos. Então, o concurso é para isso, para dar condições de trabalho da nossa equipe, de todas as secretarias, para atender a população de Ouro Preto. A nossa luta está grande para a publicação do edital neste mês de março. Então, esse tão esperado concurso público, agora no mês de março, é a nossa intenção, a nossa luta foi para isso, a publicação do edital com as devidas inscrições. Então, até breve, nós voltaremos a conversar com detalhes sobre o concurso público aqui da prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto. Observando também a necessidade deste novo concurso público, que o último concurso público realizado foi lá atrás, no meu segundo mandato, se eu não estiver equivocado, 2011, 2012. Então, já tem aí bem mais de 10 anos sem a prefeitura repor os servidores, que são importantes nos departamentos, nas secretarias, até aquele servidor que está no sol quente. Nós precisamos, novamente, reestruturar toda a máquina administrativa para dar um bom atendimento à população de todo o município de Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Ouro Preto,